Tá atrás aqui Miguel, olha lá peguei, olha lá peguei Posso perder a mesquinha pra direto aqui, mas vou botar Se botasse o camarão aí era fatal Miguelito Botasse o lacralzinho Acho que não tem anzol aqui rapaz Não, tem que esperar Mas não posso colocar assim, mas é só de um lacral Tá bom, tá bom Tá bom Bateu 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 Levanta mais ele pô Eu acho que eles não tão tão no fundo entendeu Bateu E caralho Bateu 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 Calma, calma Joga então, pô! Joga! Falei que essa risca é roubadeira, amigo. Falei! Falei com você! Vem pro site! Tá salvo! Pegou? É ótimo comer. Eu também gosto de comer. Mas tem que soltar, cara. Tem que soltar, ó. Olha a coisa linda. Quase que eu morri afogado. Aí, ó. Vou roubar a linha, galera. Foi pra vida. Valeu, parceiro lá, ó.